E quem esteve no PC batendo um papo com a TV Leão foi o atacante Everton. O garoto é cria das categorias de base do Fortaleza e hoje atua pela equipe do Grêmio. Na temporada passada, Everton foi campeão da Taça Libertadores da América e vice-campeão do mundo com a equipe gaúcha. Na oportunidade, o garoto ainda recebeu uma camisa oficial do Fortaleza Esporte Clube. Olá, torcedor do Fortaleza. A gente chega aqui em mais um bate-papo na TV Leão, dessa vez para conversar com um cara que eu acho que todo mundo conhece. Se você não conhece, esse cara aqui é o Everton, passou com a gente na categoria de base, passou dois anos aqui no clube. Everton, obrigado por bater esse bate-papo rápido aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta, eu acho que é a tua casa aqui, né Everton? Eu que agradeço o convite, né? É a minha casa, onde eu me criei, onde eu comecei futebol desde os 13 anos. Eu comecei no Fortaleza e eu fico feliz por estar voltando aqui. Everton, fala um pouquinho daquela época que tu estava aqui no Fortaleza. Como é que foi aquele período que tu passou aqui? Conta um pouquinho do que é que tu viveu, do que é que tu aprendeu aqui no Fortaleza para hoje que tu está vivendo esse momento tão especial na tua carreira. Cara, foi um período muito importante para esse meu crescimento como profissional. Aprendi a valorizar o respeito que o Fortaleza teve por mim naquela época e vem tendo também. Eu fico feliz pelo carinho. Foi um momento único e está sendo um momento único. Eu agradeço o carinho de toda a torcida também que sempre estão procurando falar comigo. E eu fico feliz de estar voltando aqui. Vai ser a tua primeira vez como profissional aqui na nossa terra. Apesar de tu ter surgido para o futebol aqui, é a primeira vez que tu vai jogar como profissional no teu estado de origem. Isso, é a primeira vez que eu vou estar vindo aqui como profissional. Como eu falei antes, é um momento único. Acho que todo jogador tem esse sonho de jogar na sua cidade, na sua terra natal. E eu amanhã vou poder estar realizando. Fala um pouquinho só do teu momento atual. Ano passado no Mundial tu pôde fazer um gol. Você saiu daqui com 17 anos, foi lá para o Grêmio. Foi aumentando o teu nível a cada ano que se passava. E aí tu chegou, fez um gol lá no Mundial, pôde ajudar o Grêmio. Está podendo ajudar o Grêmio a manter esse alto nível e esse futebol maravilhoso que a gente vê nos últimos tempos. Vendo um momento muito bom, vendo uma regularidade muito boa. E uma sessão, e eu procuro sempre estar trabalhando para estar mantendo isso. Desde o ano passado, venho fazendo bons jogos, fazendo gols. Foi assim no Mundial, pude ajudar nessa equipe. Esse ano também, focado, concentrado, eu pude venho ajudando. Espero que eu possa ajudar ainda mais. E sei que tu está no começo da tua carreira, tu tem 22 anos ainda, mas pode voltar aqui um dia, pode voltar. O Elton aparecendo no Fortaleza lá para o final da carreira. Sei que você tem muita coisa a conquistar ainda. Você é um moleque que tem um futuro muito bom. Claro, claro. Eu penso sim, eu acho que como eu comecei aqui, eu tinha um sonho de me tornar profissional aqui. Não foi possível, mas como eu falei, sou grato por tudo que o Fortaleza me fez. E claro, tenho um sonho sim, por ser torcedor desde criança, tenho um sonho de voltar a vestir essa camisa um dia. Está acompanhando o Fortaleza na Série B? Está bem para caramba, né? Líder na Série B. Até brinco com os caras lá, falo que vai subir, ano que vem vou voltar lá de novo. E espero que suba, sempre que estou acompanhando lá no passado, também acompanhei o jogo do ACA. Sofri um pouquinho nos anos anteriores, mas graças a Deus ano passado foi de subir. É, Vitor, muito obrigado por estar aqui e estar batendo esse papo com a gente. A gente te deseja toda a sorte do mundo na setor caminhada. Tem um menino que tem um futuro muito bom pela frente. Então obrigado por bater esse papo rápido aqui com a gente. E aproveita para deixar um recadinho para a torcida do Fortaleza, por favor. Eu que agradeço, agradeço todo o carinho da torcida que vocês têm por mim. Estou sempre falando comigo ali nas mídias sociais e espero que possamos apoiar amanhã também. Valeu, rapaziada. Esse foi o nosso papo. E rapidinho com o Everton. Forte abraço e até o nosso próximo papo.